É importante nós lembrarmos a população que isso é comprovado, não é história não. 99% desses incêndios mostrados aqui na reportagem são sim provocados pela ação humana. Hoje à tarde a gente está vendo esse engarrafamento na BR-060, engarrafamento esse que foi necessário para que os bombeiros, esse engarrafamento aí, né, dessa paralisação feita pela Polícia Rodoviária Federal, para que os bombeiros conseguissem trabalhar tirando esses troncos, esses restos de troncos que futuramente, no período de chuva, poderiam ser aí, poderiam cair na rodovia esses troncos que foram atingidos pelo incêndio e provocar inclusive acidentes. Estou recebendo aqui o Tenente Coronel Carlos ao meu lado, que estava até conversando comigo do tamanho desse prejuízo, não só financeiro, mas principalmente para o meio ambiente e para a nossa saúde também, de uma área que já foi completamente tomada pelo fogo, né, Coronel? Boa noite. Boa noite. Só para você ter uma ideia, no Parque Ecológico Tamir de Moura, Pacheco já foram queimados mais de 1.400 hectares. Olha só o tamanho do prejuízo ecológico aí. E ainda nós temos aí, todos os dias, entre 30 e 50 bombeiros combatendo 24 horas naquele parque. Exaustivamente o combate, o combate não para, os incêndios, como você disse, na tarde, eles intensificam e fica praticamente impossível você chegar até as chamas. Mas nós estamos lá, combatendo esses incêndios e se Deus quiser, nós vamos vencer esse incêndio logo, logo. Coronel, hoje à tarde eu saí com a minha equipe para fazer uma reportagem no centro de Goiânia, estava quase que insuportável. Eu queria que você explicasse para a população, para quem está em casa, qual é a temperatura que um bombeiro encontra no momento ali, 3 horas da tarde, quando ele está lutando contra essas chamas, aproximadamente? As temperaturas são praticamente desumanas. A gente ali no combate direto dessas chamas, por volta das 3 horas, a gente com os EPIs, além da nossa farda ainda com as EPIs, a gente chega a uma temperatura de 60 graus fácil, fácil. Você está dentro de um forno, dentro de um forno, desidrata facilmente, facilmente. E além disso, ainda tem o cansaço físico, porque em muitos locais não é fácil o acesso, é muito difícil. Você praticamente tem que fazer um rapel com uma enxada, um abafador na mão, uma bomba costal nas costas. Não é brincadeira, é muito complicado esses combates. Coronel, a Silvia iniciou essa reportagem, antes da reportagem, dizendo a situação atual. Como que é a realidade hoje do Altamira de Moro Pacheco? Esse fogo de fato está controlado? Sim, esse incêndio hoje está controlado. Ele já queimou 1.400 hectares, mas nesse momento ele está confinado num bloco chamado Bloco Tamanduá. E nossos bombeiros já cercou esse incêndio, está esperando o momento certo para fazer o combate fogo contra fogo, que é uma técnica de combate também, mas que precisa-se de um local bastante seguro para que se faça isso. Coronel, nunca é demais. Eu queria que o senhor desse uma orientação para a população, né? Como eu falei, infelizmente, muitas pessoas continuam colocando fogo, às vezes no lixo, pensando que não vai dar nada numa fazenda. Olha, a nossa recomendação é que não atém fogo em nada nesse momento. Esse incêndio, esse foguinho que você acha que é inocente, algum lixo, alguma palhada, alguma folha que está ali próximo ao seu quintal, no fundo do quintal, ou até mesmo na rua, ou na calçada, esse fogo se espalha facilmente, o vento bate ali, leva essas faíscas, e essas faíscas vão para as matas, as matas ciliares, e queimam, e vai tomando conta, vai tomando proporção que é impossível de se combater. Coronel, o senhor me escuta muito bem aí de fora? O senhor está me escutando? Sim, estou escutando. Deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor falou em 1.400 hectares, né? Que teriam sido devastados na região ali desse parque ecológico. Para a gente traduzir para o nosso telespectador, o que equivale isso em dimensão? Vamos comparar a campos de futebol. Daria para a gente fazer isso? Porque muitas pessoas não conseguem entender isso. Sim, pois é, equivalente a 1.400 campos de futebol. É muita coisa, né? Misericórdia. Agora se entendemos. Aquela coisa, né, Silvia? Quer tocar fogo? Sabe o que você faz? Espera começar a chover, aquela chuva forte. Aí começa a tentar acender lá, né, Silvia? De repente para, porque não tem base. Todo ano nós mostramos isso aí. Todo ano é a mesma história. E quando o Coronel falou, Silvia, da quantidade de bombeiros, são homens que estão lá dando sua vida. E não é nada diante do tamanho desse incêndio. Então que as pessoas tenham mais consciência. Essa semana um vizinho meu ficou chateado comigo, porque eu fui falar, ele colocou lixo na porta da casa dele e foi tocar fogo no lixo, Silvia. Eu cheguei educadamente e falei, irmão, não faz isso. Fechou a cara para mim. Mas é a partir desse tipo de ação, Silvia, que acaba acontecendo o que a gente está vendo aí.